E aí galera, quero avisar vocês que dia 22 e 23 vai ter o evento de Natal da Nimo. Muito sorteio, vem pra live com início às 13 horas. É muito fácil, o link tá aqui embaixo na descrição, você vai ser redirecionado lá pro meu estúdio na NimoTV. E não esquece galera, segue lá, vamos apoiar o canal nas lives que vai ter bastante sorteio, vai ter gift cards, nossa cara, não perde, tá muito legal os eventos que vai ter na Nimo. E lembrando também, se você compartilhar algum momento engraçado, morrendo com helicóptero, explodindo alguma coisa, qualquer parte engraçada, você compartilhar na sua rede social com memes, hashtag memes da virada, conforme vocês estão vendo aqui, você tem chance de ganhar os gift cards da Nimo também. Então não perde galera, é 22 e 23, evento de Natal na NimoTV. Se você é de Portugal, instale a Nimo pelo APK Puri. Se você é do Brasil, normalmente vai instalar pela Play Store. Aguardo vocês nas lives especial de Natal. É bom deixar esse área atrás da base, Xamon, porque se os caras vêm, vão vir ali da coisa. Eu tô querendo estourar nessa aqui, velho. Ah, bom, achei que não tinha trazido meu martelo. É meia parede em cima. Ele vai curiar a tonha pela fornalha, possivelmente, mano. Agora ele gela, se ele estiver farmando, ele vai vir correndo pra cá, velho. Tá no fundo, não? Oi? A porta tá do outro lado. Tá. Tá aqui, de onde eu tô? Rodeio café, mano. Já me derrubando na mesa. Derrubando teclados? Não, eu arranquei rapidão. Mas a minha brusa ficou charcada, tive que jogar ali logo. Sem brusa mesmo. Aqui é a bancada 3 dele, ó. Tem loot, tem loot aqui no baú. Ih, ó, descobri aqui o flagrante, o flagrante aqui, ó. O quê? Aí, ó. Hum, eu aprendi o flagrante, hein, olha isso aqui. O quê? Olha aqui, ó. Aqui, olha pra você. Ah, tá cultivando o tráfico. Aí, ó. Será que o teto, depois dessa porta aqui dentro, tá de madeira? Tá de... Putz, aqui é tão bom o raidar de balinha, né? É aqui mesmo. Antônio, tem um cavalo encostado perto da pedra ali, gente. Um preto. Então, bom, cara. Raidar de balinha aqui, velho. Antônio. Um rock, tinha umas balinhas? Mas não tem. Eu só quebrasse a porta, cuidado aí que eu vou quebrar essa porta. Um preto, né? Daí, qual que você vai quebrar? Qual que você vai quebrar? É a saída do teu lado. Pera, pera. Eu quero ver como é que tá os tetos. Nossa, eu tava ali na escada. Pois é, por isso que eu saí dali. Eu tava ali de cima, olhando lá do outro lado aí. Boa. Boa, não trouxe escada aí, God. Dá um pezinho pra mim aí, pra me ver lá. Aí você sobe. Vai ver lá? Ai. Ui, cara, ainda bem que não tem gasolina. Não tem, não tem, não tem. Vamos soltar tudo aqui, velho. Ui, vim certinho, velho. Se tinha sido na porta aí debaixo, tinha tomado, não tava quieto. Tem loot de raid? Tem bastante arma aqui, ó. Tem, é tudo eu tenho partido na minha ontem. Ele te matou alguma vez? Ó, gasolina. Tem mais mil gasolina aí. Setezinho de Papai Noel. Clima não tá lindo, mas o meu set é mais bonito. Putz, mas me ferrou essa porta aí, cada um. Como é que eu vou roquetar? Como é que eu vou roquetar essa porta? Não dá? Não dá? Tem como. Nenhum jeito. Pode ter que colocar a cama lá fora. Não dá pra você atirar desse outro lado aqui, não? Onde o cadão tá? Não, não. Olha aqui, ó. Sobe aqui, cadão. Faz o chamundão um pezinho. Faz o chamundão um pezinho? Não dá, não. Não dá? Só a balinha explosiva. Pra cá, sim. É atrás. Só do lado contrário da base. Nossa senhora, a cada coisa que recupera metade da vida dela, já era. Tchau. Não presta, né? Não, não presta mais. Nossa, caiu, quebrou o negócio. Pois é, e aquele medo tem uma trap de 12 agora, né, cara? Errei. Time. Não sou besta, né, cara? Aqui, o cara e o armário. Dois caras. Delfina e Lilian. Opa, metal de alto no armário. Bom, quantos palestros você gastou? Autorizei, gastei 70. É, recuperou. Já vamos estourar aquela porta. Ô, ele errei, agora que eu vi. Opa, uma LR novinha. Já pega aí a LR pra você que gosta de jogar. Já tô com uma, já se quiser. Tem alguma coisa que eu queira aqui, que nós queira levar? Gasolina no corpo do Delfina. Olha a minha paita aqui, ó. Minha paita. Minha paita aqui no... Vamos quebrar essas camas deles aí? Mata você um aí deles. Esse aqui, ó. Mano, você viu isso? Tancou? Tancou. Tá zoando. Mano! Tancou dois. Roubei, roubei aquilo. Nossa, tomou dois ainda. Tomou dois ainda. Caraca, velho. Essa paita quebrando. Joga fora. A minha paita na linha. Eles guardaram pra mim. Precisa pra fazer uma vitrine. Metal. Tem metal aqui, ó. Tô fazendo já. Boa. Presta o fur. Tá comentário vazio? Tô. Ah, mas leva 655 scrap e leva. Vamos girar nas mesas, na mesa dois, pra ver o que que vem. Eu vou tirar tudo do armário. Pra cair logo a base. Aham. Não foi quebrado mesmo? Pois é, ó. Pra ter deixado uma cama deles, né? Não lembrei, cara. Nossa, tá trancada. Aham. Não, foi verdade. Tá trancada. Ia ser da hora. Nem a gente fez uma vez com um hackezinho. Tá vendo aquela base da direita? Eu acho que não é essa aqui. É a lá de cima. Tem uma base grandona. Eu acho que ele mora lá. O Susan. Olha lá. Ele subiu aí, ó. Ele subiu, ó. Não tinha esses negócios aí, ó. Qual base você acha que ele mora? Eu acho que ele mora aquela ali, ó. Aquela lá, ó. Eu acho que ele mora lá. Ele veio dessa direção. Vou pousar aqui em cima. Fique esperto. Ele pode estar aí embaixo, aí, ó. Faltar armário. Não, pegou o que interessava e vazou. Aonde que você acha que tem que quebrar? Aqui, né? Bem aqui. No meio. Quebrando no meio. Tá no meio. Tem o balance. Nossa, vai dar bem certinho. O raid da base de trás... O raid da base de trás vai pagar essas duas portas aqui. Opa. O armário é da direita. O armário, você vai ver. Esse aqui, né? É, porque ele tá blindado. Ah, tem problema. Um rocket, um jupi-jupi já era. Tem milho naquela base ali de cima ali, ó, cada um dos dentes ali. Nossa, desce cada um. Desce, desce, desce comigo. O armário tá aqui. Deixa eu ver se tem loot de raid, um explosivo. Muita arma. Tem muita arma. Olha o capacete branquinho, que dei a tire na minha cara. Nossa, esse baú aqui é full armor. Você viu ali o armário? Não, não viu. Nossa, aqui, ó. 3 mil sufur. Nossa, o último animalzinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Peraí que eu vou... Não tem nada pra jogar fora. É com você. Joga, pode jogar café. Nada, não tem nada pra jogar fora. Não? Pega aqui, ó. Peguei. Peraí que eu vou fechar aqui pra nós. O que que tem no armário? Olha o meu armário, olha o meu armário. Aí eu fico sem palavras. Aí eu fico emocionado. Caraca, velho. Não tem nada pra me jogar fora aqui, velho. Ô, Tony, sobe aqui, velho. Vem cá com nós. Eu te dou uma escada, Tony. Nós temos atentão no armário. Vou limpar o armário, tá, último? Beleza, pode limpar. Eu já tinha limpado, mas limpa de novo. Já faz um martelinho pra você pegar, tá? Tem madeira? Tem material de recurso aqui? Não sei. Nossa, galera, muito loot, mano. Nossa, agora que eu vi o saque no chão de... Pegou aí, cadrão. Não, vou pegar no madeira aqui agora. Não tem metal? Metal tem, comigo. Não, tem não, tem não. Tem no armário. Não, não tem no armário. Ué, ah, é o metal dele que tá caindo. É, é o metal dele que caiu, velho. Eu busco lá. Tem um bolt aí, eu busco lá. Ah, não precisa, não precisa. Aqui, ó. Não? Ó aqui na porta. Agora aqui tem 100 metal, ó. Você que fez? Não, tava ali, tava ali. Não, tava ali. Nossa, é outro. Ah, tem metal aqui, ó. Embaixo. Não, tem 100 e pouco. Cadê o metal? Cara, mano. Aqui, ó. Aqui, ó. Na fornalha aqui, ó. Cadê? E, ó. Agora eu faço um codilock, ó. Tem madeira no armário, é verdade. Nossa. O cara tem porta blindalho, não aplica. Cabeça aqui dentro. Agora? Tem madeira aí? Eita. Tem no armário. Eu falei que tem no armário, não olhei, mas... Tem, tem no armário. Tem no armário. Faz uma planta, cada um. Faz uma planta. Tira a escada, né? Boa, Tony. Quem que deixou ela em cima de uma parede de um coisa de tete? Foi um pouco aí também. Tá fazendo aí, cara, não? Vai com metal. Vai pra entrada. Eu achei blindado. Blindado? Não tô em blindado, é o armário. É, o blindado já foi, é verdade. Ah, quebrar um pavê é só. Não, cara, não. É. Eita. Vai pra entrada, vai pra entrada. Não, não, vai pra entrada. Não, o Tony tá teimando aqui o chão ali em cima. Pô, tem bastante arma aqui, cara. Você encheu os inventários, vocês tudo? Já. Não, vocês estavam olhando aí. Já não? Foca nas armas só. Ó, o carinha tá aí fora. Tá aí fora? Vamos matar ele. Dá um pezinho, Tony. Vai subir na fornalha? Errei um monte. Cadê ele? Onde é que ele tá? Atrás da casa, ó. É dois, tá? Vai subir aí na coisa. Onde é que ele tá, Tony? Ele tá dentro da casa. 240. Derrubei um. Eu vi que você derrubou um. São dois, Tony, um só. Dois, 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 dois. Onde tá o outro? Tony, tô ruxando com você. Cada um, tô subindo. Caiu, caiu, caiu. Aonde que ele tava? Olha quem que é. Olha quem que é. Aqui na escada. Deixa. Vem aqui, vem conversar com esse aqui, ó. Aqui, tio. Esse aqui também. Easy loot, bro. Thanks for suffer. Thanks for suffer. Thanks for 12. It's past. Thanks. Thanks for 12. Very loot, very loot, very loot. I loot. Loot express. Loot express. Easy, easy, easy. Tá que se enganou. Cadê o outro? Tá aí ainda, Tony? Tá. Falando que ele é noob. Hello, guy. Thanks for loot. Pô, levanta. Você tá na mãe ainda, cara? Na hora. Nossa, ele tá com mais pés doze na mão, viu? Ele sentou em mim. Tô, cara. Pegar as armas dele, taca tudo lá dentro. Só estabilizar que ele vai tomar. Não, agora ele foi pra trás da casa. Deixa ele apontar. É, Lux. Essa estabilização é só se eu segurar o Elen com a mão. Feito. Caiu? Não tô vendo, tá na frente. Derrubei. Caiu. Vamos lá ver se é eles. Você que atirou, Tony? Morto. Vamos ver se é eles que estão aí. Vou parar em cima, você consegue descer. Consigo descer e subir, tem escada. Tem? Ah, boa. Nossa, eu vou morrer. Fui lá pra baixo da base, cara. O que você pegou a autorização no armário lá dentro? Calma aí o que ele tá falando. Hello, guy. É aqui que eles moram, hein? Boa. Olha aí, cara aqui. Ó, saiu do corpo, hein? Aham. Não, ele já tá falando aí dentro da base, já. Né? Hello, guy. Go, go. PVP, PVP. Go, go. More loot. More loot. Tem granada? Tem granada pra você dar na janela. Pode me matar lá dentro, cara. Se eu não tivesse, daqui a pouco eu me putchei e estouro tudo dentro dessa base aqui e ele me paga. Mas o... Só não vou raidar essa base aqui porque tá metal aqui dentro cada um. É, gente, é doze rogues. É, vambora. Hoje vocês vão sobreviver. Amanhã não garanto. É, gente, é doze rogues. 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 Obrigado.